Salve meus queridos Zés, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé, depois desse calor que caiu a energia, estamos de volta aqui dentro do canal 2.Zé, aê! Vamos pra esse 2 em 1 que eu tô realmente curioso, porque dessa vez é duas obras que eu não conheço, eu já ouvi falar, já me explicaram mais ou menos como funciona, mas eu não vi e eu também não entendi direito. Então vamos aqui ver Marquinhos e Anny mostrando pra nós, começando com Marquinhos com Shihiro Roku, pera aí, deixa eu ver o nome direitinho, Shihiro Rokurira, grande Rokurira, Kagurabate, Espadas, Magias e Vinganças. Se eu não me engano, esse mangá tem acho que 6 ou 7 capítulos, é novo, é de agora, o bagulho tá saindo agora, fresquinho do forno. Mano, se de Marquinhos já tá fazendo música, já espere um anime aí daqui um aninho, um aninho já tá saindo um animizinho pra nós aí, o bagulho deve ser bom. Logo, depois vamos com a Anny, onde ela trouxe essa música desse jogo, e se eu não me engano o nome do jogo é Greasy, 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 alguma coisa assim, tá? Eu não vi o jogo, eu só fiquei sabendo que saiu, a galera tava comentando e tal, mas eu não fui atrás, a Anny que vai me apresentar o bagulho. Vamos ver o que vai sair daqui com esses dois sons, que dessa vez eu não sou experto em nada, eu vou realmente aqui pra absorver, eu ia falar absorvente. Mano, o que tá acontecendo com a minha... Caralho, meu vocabulário tá sumindo. Comentem aí, tá? Coloquem nos comentários a palavra absorvente, que aí eu vou saber que vocês veem o começo do vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, sem vergonha. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha, venha fazer parte aqui da vila. Sem frescura, mano, segue nós aqui também no Instagram, muita coisa tá sendo conversada lá, demorou. Aí você vai lá no Instagram, acompanha, papapá, volta pra cá, tatatá. Tem live aqui também, mano, praticamente todo dia tá tendo live, mano, cola nas lives, você não vai se arrepender. Fechou? Simbora? Vamos ver como é que ficou isso aqui. Vai Marquinho, Shihiro, Rokurira, Kagura Bate, Espadas, Magias e Vinganças, 1, 2, 3, vai. Caralho! Sobre essa cicatriz, eu tô ciente que eu posso retirá-la. Mas todo dia que acordo, eu lembro daquele ódio, por isso que tá estampado na minha cara. A gangue tão linda toda a região, eles são sua esposa, fez por toda a crueldade. Gangue do desperta do dragão, Shibab me mostra o caminho pra acabar com a maldade. Então foi mal por interromper a conversa, a lâmina desliza, a fatia, a peça por passa. E é muito braço pro ano, mas calma, eu tô chegando. Em meio a tanto sangue, ainda faz uma pergunta dessa. Quem soube o que eu quero, babaca, cala tua boa. Eu te falo primeiro, cê não tem essa marra boa. É que um lixo que nem todo um era pra esvada sacar. Então por favor, permita-me te ensinar. Sou pilha de copo, sou pilha de copo. Foi mal, meu mano, eu acordei com ódio. E se curou, foi mal de tecapão. Já gostei! Cara, olha isso, animação! Meu pai era o cara, salvou vidas, um fulgador. Acaba a guerra e aqueles peixinhos criam. Eu não vou se mentir, eu te cuidava bem mais. Ele não sabe a falta que ele faz. Tão pequeno eu vi que ele morrer. Tão pequeno era tão incapaz. Sim, eu sou filho daquele cara. Sempre me dizem isso. Opa, tá, tá. Ele quer pegar as espadribolas. Por isso que agora eu utilizo. Pra cada vida médio que partir. Quem, quem, quem que são? Quem são esses magos loucos? Mejoram em meu comportamento. Continuando, só que eu perdi o amor. As espadas mágicas feitas pelo meu pai. Matada no porão que tinha seguido os poderes. Foram levadas, foi desgraçado. Será que tem ideia de como é importante tudo pra eles? Menina, tu disse que deve estar a espada mais forte. Mas a espada mais forte é que tá na minha mão. Você quer deixar a conversa para depois? Mano, depois eu escuto pra entender melhor. Cara, ela suga a magia ainda. Só que agora vai ter briga, cadê a espada do pai? Meu pai, meu pai. E ela me ensinou pra não deixar isso acontecer. Tão só começando, saiba, ainda vai ter mais, mais. Mama, entrei. Pura história, por isso a cicatriz na minha cara. Pra agora todo dia como pôr uma corte. A minha de cor, são minas de cor. Foi mama, eu mano, eu acordei com a alma. Recurou, foi morte de Capcom. E o resultado é bem mais que a alma. Xihiro não, Xihiro não, Xihiro não tem esperança. Espadas magias, espadas magias, espadas magias e vingança. Carai! Onde é isso? Onde é isso? Irmão, pausa! Caraca! Mano, ó, o que eu entendi... Mano, é difícil quando você pega algo que você não conhece. E você vê logo a música do Marquinhos. Você não sabe se você olha a animação em si, né? O trabalho visual, se você presta atenção no beat. E tava muito foda, mano, a pegada. Ou então a letra. Eu tava tentando fazer o mix dos três. Aí eu pegava um começo, aí eu prestava atenção, aí eu já perdi um pedaço. Ainda bem que repetiu duas vezes, eu consegui, acho que, juntar as peças. O pai do moleque era um forjador. Ele forja, ele forja, é lógico, ele é um forjador. Ele forja, idiota! Ele faz espadas, ele cria as espadas, tal. Alguma coisa aconteceu com o pai dele, que eu não peguei direito. Ou mataram o pai dele, ou o pai dele morreu. Provavelmente mataram, por isso que ele quer vingança. Ou mataram coisas importantes pro Shihiro. Isso é se ele é o Shihiro, né? Shihiro, provavelmente é, é o Shihiro. Beleza, aí tem as espadas incríveis que é imbuídas com magia, que o pai dele faz, que foi roubada. Só que a mais incrível, a mais pica, tá com ele. Que, pelo que eu entendi, se ela dá uma lambida, já rouba a tua mana junto com o bagulho e você vira um pedaço de carne. Né? Pra esse mundo aqui, é um pedaço de carne que não faz nada. Tá lá. Beleza. Tem gore, parece. Tem cabeça rolando e braço pra cima e pra baixo. E ele tem que pegar essas espadas de volta. Foda. Gostei do bagulho. Achei levemente interessante. Mano, eu vou ler. Eu vou ler. Vale a pena ler? Não quero saber. Vou ler, tá? Já tá aproveitando que tá no comecinho? Por que não? Essa é a verdade. Por que não ler? Marquinhos, só pelo fato de eu ter entendido um pouco disso que eu falei, já dá pra automaticamente falar que tá maravilhosa a música. Né? Velho, insano. Não tenho o que dizer. Tanto você cantando como a estrutura toda dela, ficou foda, mano. Parabéns de verdade que mais coisas desse tipo aqui aconteçam. Obras novas que dão uma chamada de atenção, o artista vai lá e faz uma música, faz um trabalho em cima, apresenta pra nós. Eu não conhecia, eu não fazia ideia que existia isso aqui. Agora eu faço e eu vou ver. Tá bom? Marquinhos, parabéns, mano. Parabéns a todo mundo, os editores, a legenda que ficou sensacional, ficou foda. Aí deixa a bexiga voar. Saindo desse mangá que parece um pouco mais 18, que nóis gosta, vamos agora pra Anne. Paciência. E parece dar a entender, pelo que me explicaram, que é um jogo realmente mais cabeça. Vamos colocar dessa forma? E como eu não entendo e eu também não vi muita coisa, só tive pequenos lápis de informação, vamos deixar a Anne passar pra mim aqui a mensagem que o jogo quer passar. Se a Anne fez e não foi patrocinado nem nada, que eu não sei se foi, eu acho que deve ter mexido em alguma coisa ali na Anne. Vamos ver o que sai daqui, você se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tá mano? Compartilha, vem fazer parte aqui com nós. E simbora! Um, dois, três... Vai! Pô, Fih! Gris! Nossa, eu grise. Gris! Nossa, eu preciso precisar se acalmar, paciência, coloque o que está em desordem dentro de você, no lugar, desculpa. É isso que eu espero. Não deixe-me levar pela raiva, 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 a tristeza arruinar o seu dia, olha quem diria, onde estaria brilhando o sol, 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 sol. A Anne cantando, chave, pô. Nossa, eu grito. Eu grito. E a animação, se aquilo ali não é do jogo E foi feito Parabéns, mano E que no lão do alto, onde seu medo chama Não dá pra reverter essa raiva Vermelho fervendo, se o sangue é no chão Aprende seu dente Seu caminho é ser enfrente Chamamos de adaptação Volta, não tem mais volta Sua reflexão O céu azul reflete o meu coração Sem falar, então vem falar da depressão Falta de cor, é minha negação Entenda que nem é minha aceitação Minha persistência contra a escuridão Reconstruir o sentido, proteção Ver contra os olhos, grata a emoção Fala palavras de paz Seu paciente não pegando o futuro atrás Calma Por ser só calma Paciência Cara, a Anny é um espetáculo à parte Não é, mano? Nossa Arrepiou, mano Sofim Sim A Anny é Agora Não é, mano Depressão Ela Polara Desla Senta I E eu não vou até tirar os meus pés do chão Me encontrar, me encontrar Eu fiquei aqui em choque, tá? Com você cantando, a sua voz, você cantando é muito incrível, mano Não tenho o que dizer E a letra bem montada, a entrada do beat, o aumento do beat, né? Da música em si, na hora da... É quase como se fosse um punch, né? Que eles falam, um soco Na hora que entra o refrão Ficou sensacional Eu não sei se esse jogo é celular ou é de computador normal Esse gris Mas eu senti a vibe Eu senti a vibe muito de Omori Que o Omori tem que aprender a lidar com ele mesmo Medos dele, as coisas que aconteceram Provavelmente não é o mesmo, não tem nada a ver com o plot de um com o plot do outro Mas é assim, como foi a única experiência de jogo que a gente zerou em live Eu tenho Desses jogos um pouco mais cabeça, mais reflexível Mais, porra, querendo falar alguma coisa Então, deu a sensação muito de Omori Que ela quer realmente se encontrar Ela quer gritar, ela quer falar Ela quer se encontrar no mundo E, cara É um jogo que parece realmente interessante E tem um background Foda, mano Gostei pra caramba Anny pegou aí um jogo que provavelmente Eu não sei Eu tô falando aqui por um leigo, tá? Porque eu não conhecia Eu nunca tinha escutado falar Não sei se é novo Não sei se é velho Então me diz aí vocês nos comentários Esse jogo já é mais velho Vocês já conheciam Já jogaram Vale a pena jogar Me diz aí Que aí quem sabe eu traga também Por que não? Pra quem já zerou o Omori Tá? Eu acho que eu consigo jogar qualquer outro tipo de jogo Não importa se é Dark Souls ou é Gris Tá? Ainda mais com a Anny fazendo uma música Nossa senhora Parabéns realmente a todo mundo que trabalhou nesse som aqui Parabéns, Anny Ficou sensacional Muito obrigado pela presença de todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Falou pra vocês Fui Sim, eu sou filho daquele cara É, sempre me dizem isso Yeah, só que tem uma parada Isso me torna um grande perigo Porque esse vojado Bota magia na espada E eu tô aqui Pra pegar as que foram roubadas Por exemplo, cê tá vendo essa Que tá comigo? Meu pai, meu pai Colocou a vida nessa aqui Por isso que agora eu...